Eu disse para outras não matar nem o outro mano Mas temos que matar a casa O André não vai ser todo o brinco Man a gente nos deixar um a Soro E focar no outro E a tática que é essa É matar os dois ao mesmo tempo Até que o outro levava um tiro e ia com o caralho Relax Take it in Hehehe kompuda wooo Oh using the Honorable пойдem pela radiação google hören Hey, cover me! Cop off! Cop off! Ok, cover me. Epa, mano. Toda, 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 Toda. Vai, agora está a rival! Ato... Espera, não é perdido. Mano, eu não tenho vida. Mano, eu me engano. Eu estou dentro dos dois. Aquele que ele arreste. Tá me ajudando? Foi, agora está tudo. Ficou de mim! doing that business? Deu primeiro! Deu primeiro! Vou ter umaanders peças, mano. Viu tienes bobares? Ficou de frente. Na vez ainda estou a abrir. Mata, mata, mata F*** Caralho, mano F*** Tava grosso